Mais uma encomendinha indo pra Goiás, esse kit é só pra bonequinha pra colocar vestidinho de crochê, todos os modelinhos, os modelos são da portida do Rogério, tá? Minha pintura já aqui Viana, muito obrigada aí a minha cliente pela preferência, esse é o segundo kit que ela adquire na minha mão, que ela faz a encomendinha dela, modelinhos muito bonitos, espero muito que ela goste, vou deixar na descrição aí do vídeo o WhatsApp do Rogério, caso você queira adquirir aí a portila dele, tá bom? Olha gente, muito lindas, muito lindas, eu tô apaixonada por esse modelinho aqui ó, achei muito lindinho, eu tentei fazer bem variado, principalmente as cores do cabelo, esse modelo também eu acho muito bonito, temos aqui uma noivinha Olha, essa aqui também tá muito linda, gostei bastante dessa combinação de cores Tem que ter sempre uma bem branquinha, loirinha, ó, uma de cachinhos e uma morena aqui ó, com cachinhos lindos também, tá? Eu tentei variar bem, espero que a minha cliente faça os vestidinhos que consiga ter aí boas vendas Eu só tenho a agradecer aí As encomendinhas, tá? Kit de cozinha no tom verde com preto, pinturas aí em tecido com girassóis, sete peças, tá bom? Pano da geladeira, pano do fogão, pano do liquidificador, capa do botijão, capa do galão e mais um paninho, tá? Mais um guardaná Quem tiver interesse em adquirir, pode estar entrando em contato comigo, tá bom? R$180,00 mais o valor do frente Oi gente, passando pra mostrar pra vocês que esse kit de cozinha no Oxford, com pintura de Oxford, ó Está disponível pra vendas, tá bom? Quem tiver interesse na promoção, tá bom? R$160,00 por via Pix, são sete peças Quem tiver interesse é só entrar em contato comigo, a primeira pessoa que fizer aí é o Pix Tá? Mais o valor do frete, tá bom gente? Ó, são sete peças Quem tiver interesse é só entrar em contato aí comigo Oi gente, passando aqui pra você em pleno sábado, a noitezinha Pra falar pra vocês que já está impressa aqui a pochila Tá? Acabei de imprimir, ó Eu sempre imprimo duas cópias Gosto de imprimir assim nas duas folhas da A4 Pra ficar com um tamanho maior, tá? Esse tamanho tá excelente pra mim tá pintando E falando pra vocês que a nossa próxima aulinha será esse risco de número um Da pochila aqui, ó Da Joaquim Bé de Araújo, do canal Colorindo com Amor Se você ainda não adquiriu, corre lá, adquira a sua pochila R$15,00, super acessível Vem dez riscos lindos Bem, ó Bem variados risco, tá bom? E eu vou estar pintando com vocês Ela também está pintando no canal dela Então você vai ter a opção de estar escolhendo aí com quem você quer acompanhar a pintura O passo a passo dessa pochila, tá? Você que ainda não adquiriu, corra, adquira Ela também está lançando uma pochila Onde tem vinte e dois riscos Pra quem gosta de pintar jogo de cozinha Isso mesmo Você que gosta de costurar e fazer a pintura do jogo de cozinha Tem uma pochila especial pra você Com vinte e dois riscos Super fáceis de estar pintando Rápido, prático O que vai facilitar muito pra você estar mostrando aí pra sua cliente E ela está escolhendo o modelo Então você corre Procura Joaquim Bé de Araújo Tanto no Facebook quanto no Instagram Tá? O canal dela é Colorindo com Amor No YouTube Pra você estar adquirindo a pochila E aí já avisando pra vocês Que a nossa próxima aulinha Vai ser esse risquinho aqui, ó Vou riscar o meu pano Tá? Vou gravar pra vocês Vou estar fazendo aí com um tom diferente Do que a Joaquim Bé de pintor Por quê, gente? Pra dar mais opções pra vocês estarem pintando aí Tá bom? As nossas pinturas são totalmente diferentes uma da outra Então vai facilitar muito Essa pintura A Irmã Socorro também Eu já vi que ela andou pintando alguns riscos da Joaquim Bé de O que é muito importante A diversidade de professoras E de formas de pintar diferente Assim fica fácil de você escolher Qual modelo Com qual professora você quer Está acompanhando aí Você quer fazer a sua pintura Tá bom? Opções não vai faltar pra você O que é mais importante Se você deseja aprender de verdade Adquira já a sua portila Por apenas R$15 Procure Joaquim Bé de Araújo No canal Colorindo com Amor E venha fazer parte, gente Dessa grande Família do artesanato Tá bom? Beijos pra vocês Ótimo sábado Fiquem todas com Deus E até a próxima aulinha E até a próxima aulinha E até a próxima aulinha Obrigado.